Simulador, porque... Não, mas é que fez assim, ó. A entrada fez assim, ó. Dois. Eu apertei só um. Daí eu não sei quem que é. Tem gente que entra com um simulador. Não, tudo bem. Mas, ó, o Caio entrou uma vez só. Isso que eu quero dizer. Oi, Manu. Olá. Olá. People don't want to talk to me because they don't like me. I know how this works. I'm very poor teacher. Nobody wants to talk to me. Enganei vocês. Então, vamos lá, gente. Beatriz não está. Daniela não está. Gabriela não está. Isabel não está. Ah, veja só. Júlia Garcia Silva. Está sim. A Júlia Garcia está. Está aqui? Oi, Prouse. Oi. Oi, Bernadette. Uma K-pop. Não, a K-pop é a... A Júlia Puertas. A Júlia Puertas. A Júlia Puertas. que é a Júlia Puertas. Facou bem. E não. Então, tá, pessoal. Nós tínhamos atividade para fazer, tarefa. Fizeram... Mas é claro. Yes. Sentiram de mudar. Mas é claro, foi fácil. Fácil. Foi bem fácil a tarefa, não é, trouxe? Foi? Não foi bem que a tarefa, sim, né? Não, não foi, mas é que ela é bem importante, sabe? Para a gente aprender a fazer frase no passado. Daí eu quero que vocês sejam sinceros de dizer que conseguiram fazer. E se não conseguiram fazer, por que não conseguiram? O que não entenderam? Porque eu fico preocupado, eu e a Ana fizemos o exercício, a gente escolheu o exercício na última aula, no planejamento, e aí a gente ficou preocupado, eu fico mais preocupado, porque eu já conheço como é que funciona, porque a nossa cabeça sempre vai pegar, sim, o que a gente tem no português. Então, o que a gente tem no português, a gente consegue assimilar fácil. E o que não tem, a gente fica insistindo, assim, ó, ai não, insistindo. Insistindo no português, e não é assim, né? A gente tem que entender que tem aquele did ali na frase que está ali só para dizer que é passado, só que se tu esquecer, eles não sabem se é eu gosto ou gostei. Se eu perguntar assim, ó, you like it? You like it? A pessoa não sabe se é você gosta ou se é você gostou. Se eu falo do you like it, eu sei que é você gosta. Agora, para eu perguntar você gostou, eu tenho que botar o did ali na frente. Did you like it? E a gente não está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Então, eu fico preocupado que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam, ok, é o que me basta. Então, nós vamos fazer a correção. Pronto. Oi. Podia ter usado do Google o tradutor? Podia. Por que não? Eu usei. Para que você usou? Eu usei para entender melhor. Tá. E o que você fez depois que você usou? Eu usei tudo. Não, mas o que você fez depois que você usou? Como assim? Você pegou e procurou o significado da palavra. O que você fez? Sabe como é que eu faço? Primeiro, eu montei a frase, né? E daí... E daí... Daí eu fui lá e escrevi no Google o tradutor. Daí eu consigo saber o significado para eu poder entender. Tá. Daí depois a resposta que estava ali, né? Eu botei no Google o tradutor, daí eu botei a resposta em inglês e depois a resposta em português. Tá. Então, você tem que fazer assim, ó. Pronto. Eu primeiro faço a resposta ali, né? E depois boto no Google o tradutor a frase. Aí eu vejo se está certo em português. Também é uma estratégia. Mas assim, ó. Você procura... Pelo jeito que eu estou vendo, tanto você quanto a Marina, vocês colocaram a frase toda, né? Então, tem que pegar palavra para palavra. Não, mas às vezes... Não, mas às vezes, tipo, eu só uso o Google o tradutor porque, tipo, ah, uma frase inteira eu entendo menos uma palavra. Eu pesquiso essa palavra. Então, aquela palavra ali, exatamente. Exatamente. Então, tu tem que... Quanto mais... Não que seja ruim fazer assim, Marina. O que tu tem que buscar sempre é... Se eu te perguntar que palavra é essa, você consegue saber que palavra é essa? Aqui, entende? Por exemplo, vamos pegar uma palavra da tarefa. A gente já tinha... Quando eu perguntar, when, você sabe o que é when? Tem que saber. Então, se você só pegou, when é quando? Mas se você só pegou e botou a frase inteira, jogou no Google, o Google traduziu, tu entendeu e tu fez a resposta, tu não cresceu tanto quanto tu deveria. Agora, se tu pegou e procurou when, when, quando, vai lá, anota, quando, aí faz uma frasezinha com o quando, que é pro teu cérebro poder lembrar o que que é. Entendeu? Isso sim. Agora eu posso falar? Pode sim, vergonha, Rafa. Todo, tipo, todos os verbos no passado vão começar com o dívida? Não, todas as perguntas. Isso, isso que eu queria falar. Tá. Sim. Bom, a Marina travou geral ali. Marina, acho que melhor tu sair e depois entrar de novo. Prova, você tá me escutando? Tô, desculpa, Joaquim, que o Rafa tinha falado. Eu acho que fala e daí destrava um pouco, né? Agora tá destravado. Fala, Joaquim. Então, no meu, eu não usei o meu tradutor, mas eu fiz de um jeito diferente também. Em vez de eu, eu pedi ajuda, né, pra minha tia que fala inglês também. E aí, ela falou que não ia me ajudar muito. Ela falou, me ajudou em uma frase, aí eu consegui pegar e eu coloquei a Didi ou Xi, eu fiz tudo sozinha depois. Ela só me explicou o básico. Que legal, olha, que ótimo, Joaquim. É isso mesmo que tem que fazer. Foi a Monique ou não? Ah, a Monique normalmente me ajuda, mas não foi a Monique. Não foi a Monique. Porque a Monique, porque tá na medida certa, assim, ó. É pra ajudar só, só um pouquinho, assim, só pra não se afogar, sabe? Vamos só, sabe quando a água tá batendo, assim, ó, segura só um pouquinho pra... E o resto, quem tem que fazer é tu. É isso mesmo, tem que buscar, tem que anotar, tá super certo, super certo. Vamos lá, então. Tem a Monique? Monique é uma amiga minha, que é amiga dele também, madrasta dele, na verdade. E... Por isso que eu perguntei, tá? Então, order the words to make questions, then look at the pictures, write the answers. Opa! Vamos apresentar aqui. aí vocês podem fechar a câmera, se vocês quiserem. Tá? Vocês estão escutando esse barulho? Pois é, um cachorro voendo, um osso assim, ó. Meu Deus do céu! Como é que pode? Então, aqui nós tínhamos, ó, por exemplo, se você pegou a frase toda, when did he last play card? É muito importante que você marque essas palavras aqui, ó. Last... É essa, tá? Essa aqui você tem que saber, que é último, última. Tá? Ah, gente, só uma coisa. Dá pra escrever toda a frase, sabe por quê? Quando tu escreve, tipo, eu vou escrever uma frase, só que, e daí, quando eu tô escrevendo, eu escrevi a primeira palavra dessa frase, daí embaixo já aparece a tradução dela, não precisa. Não, tudo bem, mas então, o que tu tem que fazer é, na frase em inglês, fazer isso aqui, ó, Marino, aqui eu vou fazer, ó. Opa! Aqui. Tu pega um... Por exemplo, puxa daqui, ó, when, e daí você escreve, quando... Não vou escrever agora, porque você não vai demorar muito, tá? Quando... que é pra você saber o significado dessa palavra, que é pra você saber que você precisar olhar, tu olha na frase, tu já vê que é quando, pra tu não precisar mais botar ela no tradutor, pra tu não precisar mais perguntar pra ninguém, pra tu não precisar mais... Entende? Que tu consiga, cada vez que tu passar naquele exercício, tu vai lembrar, quando? 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 Lá pela quarta, quinta vez, tu não precisa mais olhar. Entende? E aí tu vai buscar outras palavras, porque não é compreensão do momento, é fixar pra não esquecer mais, essa é a minha preocupação. Por isso que eu te perguntei o que que tu fez. Que o Bernardo falou, buscou, né? Também já tá mais próximo. O que o Joaquim fez é o ideal, o ideal é pegar a palavra, anotar, bota de... Se tá errado, não tem problema, né, Joaquim? Erra, porque se alguém... É, a gente corre com o professor depois, né? Claro, exatamente. Do professor anotado também. É, eu já consegui dar a pergunta aí, a frase. Então, vamos lá. O que que é? Quando foi sua última vez te levantar? Carta. Isso mesmo. E a resposta? A resposta é retirada aqui. Yesterday. Yesterday. Olha o que que eu fiz aqui. Parabéns pra mim. Que eu me esqueci. Yesterday, o que significa ontem? Ontem. ontem, tá? Ontem. Ontem. Deixa eu só tirar aqui, eu deixo aqui em cima, tá? Vou botar aqui. A segunda. Did I, when last she make model? Como é que ficou? Primeiro, eu tenho que fazer a pergunta, iniciar... she called, she called, she called, when did she last, make a model? Okay, very good. When, opa, when did she last, make a model? she called. Toda vez que tiver essas palavras aqui, oh, when, where, essas que começam com o W, age, ela tem que estar no início da pergunta, tá? Sempre, sempre, sempre. Por quê? porque essas palavras aqui são quando, onde, por quê, quem, pra quem, né? De quem. Então, sempre que tu for fazer uma pergunta, o que que é aquilo? Começa com o quê? Quando é a festa? Começa com quando. Onde é a festa? Começa com onde. Em inglês e em português também, tá? Então, essas palavras aqui, tem que estar no início da frase. When did she last make a model? E a resposta da last, last weekend. Eu não sei pronunciar direito. Last weekend, tá certo. Weekend, que é o fim de semana passado. Isso, fim de semana passado. Very good, Marina. Vamos ver quem quer fazer agora. Isabel. Ei, professor, o que que é aquele terzinho? Ah, posso ver mais. Primeiro, o que que é aquele terzinho ali? O que que é aquilo? Qual ter? O terzinho ali. Ah, é o texto, ó. É texto. Ah! Tá, eu não preciso mais ficar fazendo aqueles fiascos de escrever e ficar fazendo, sabe? Eu não preciso mais. Agora eu abro aqui e faço. Opa, vou fechar isso aqui. Aí eu faço. Tchá! E daí eu escrevo. Entendeu? Professor, o quadro móvel aqui. Mas, tem gente chegando atrasado. E foram. Foi o Gabriel e o Moisés, né? Não, Moisés e Miguel, desculpa. É Miguel. Moisés e o Miguel. Prof, olha que maravilha que tá acontecendo comigo no meu computador. Nenhuma mensagem no chat tá tendo. Que beleza, né? Se alguém mandou uma mensagem aqui, não tem. Não, e nem vão mandar. Ah, nem vão mandar. Pra mim também não tem uma pessoa escrevendo. Não tem sete. Não, não. Pra mim não tem zero. Que bom. Pra mim não tem nenhum. When did she last make a model? Last weekend. Ah, já foi. Number three. Isabel. Um. When did... Três. Três. When did he last make cupcakes? Last month. Ok. Ok. Last month. Alright. E a última, quem quer fazer? Eu. Eu quem? A Manu. Vai, Manu. Tá. And when did she do a big song? Last year. When did she... Do... Não, faltou o last, Manu. And last... Do... And then. Big song? Uh-huh. Big song? Uh-huh. The answer? Last year. Ok. Last year. I hate Jigsaw. Me too. I hate. Ok? Todo mundo conseguiu, fez direitinho. Então... Eu ainda estou copiando. Pronto. Tá. Então, quando você for fazer a pergunta, que começa com o WH, né? When, where. Você vai fazer o WH, e aí, did he, ou did she, did you, conforme o caso. Aqui pode ser she, you, I, we, they, que é ele, ela, nós, vocês, né? E aí, depois, o verbo. Mas eu fiquei surpreso. Vocês realmente entenderam, que bom. Ô, professor, tem algo que eu não entendi muito nessa. Se todos tiveram, ah, when did, quer dizer, when did she last, do A, Digsaw Day tinha um quebra-cabeça. E com a resposta last year. E Digsaw é quebra-cabeça, mas... Digsaw é quebra-cabeça. No 2, a resposta é... A resposta não, a pergunta é quando ela fez uma make-a-model, que eu acho que é quando ela fez uma roupinha. Não, make-a-model é montar um, fazer esse aero-modelo, ou de carrinho, ou de avião. É, ficou... É, é muito famoso, né, nos estados. Ah, por isso que tinha um avião. Eu pensei que, bem, é um avião. Então, a pergunta é quando ela andou de avião? Não, quando ela fez, quando ela montou o avião, um modelo, aero-modelo. É, tipo, ficou assim, qual foi a última vez que ela usou um modelo, assim? Não, não, não é modelar. Se fosse a última vez que ela modelou, seria isso aqui, ó. Deixa eu... Tá errado, só quero mostrar, tá? O edit last model. Não make-a-model. Make-a-model é fazer o modelo. Pronto. Sabe por que eu sabia disso? Nossa, naquela página lá que você nos mostrou, qual é... Deixa eu ver se eu acho que... Aquela que tinha várias coisas de fazer cupcake, o que você fazia no tempo livre, tinha meio que a moda, eu vi eles montando. Isso já. Aí eu tinha certeza, já sabia. Foi de propósito, tá? Não foi escolhido ao acaso. Era pra quem já tava ligado. A gente até comentou, né, Ana? Que quem fosse esperto ia olhar as respostas ali, tá? Não queria nem levantar. Porque senão vocês ficam muito mandrião, assim, ó. Vai lá, procura a resposta, responde sem saber. Tu tem que buscar o significado. Tem que anotar. Essa é uma prática que vocês vão levar pro resto da vida de vocês. Tá? Pro resto da vida. Não, mas eu não preciso nem olhar pra vocês. Mas tem gente que se perde ali, que esquece, daí pode olhar. Ok. Eu, gente, eu não tô fazendo prova, prova mesmo, assim. Mas esse exercício aqui, ó. Eu amo fazer nas minhas provas. Amo, 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 amo. Que é o quê? Eu coloco a resposta, tu tem que inventar a pergunta. Adoro fazer. Não pra vocês. Tá? Mas ali no sexto, sétimo, oitavo, nono ano, eu sempre faço. Por quê? Porque você tem que pensar. Porque muitas vezes a gente pergunta assim. Ah, quando que sai o ônibus? Aí a pessoa fala segunda, segunda-feira, terça-feira. E a pessoa, não, seu burro, eu queria saber o horário. Então tu tem que fazer a pergunta certa. Não é quando. É que horas. A pessoa respondeu certo. Então, muitas vezes, a gente faz uma pergunta querendo saber uma coisa. Aí a pessoa não entende, mas, na verdade, quem não fez a pergunta certa foi tu. Então, com esse tipo de exercício aqui, tu tem que ver exatamente a pergunta que tu vai fazer. Olha, por exemplo. He made a film last summer. He made a film last summer. Ou seja, ele... O que que é made? Fez? Fez. Então, ele fez um filme no verão passado. A pergunta... When did he last make a film? When did he last make a film? Quando ele fez o filme. Pela última rua. Ali está a resposta e ali para você escrever a pergunta do dia. A pergunta, a pergunta. Então, agora, a resposta é... She read a magazine three days ago. She read a magazine three days ago. Ela leu uma revista três dias atrás. Como é que você vai fazer essa pergunta? Quem se candidata? Eu posso... Eu posso... Quem não foi ainda? Eu não fui. Eu não fui. Porque a gente estava escrevendo, né? Então... Eu não fui. A pergunta... Precisa falar a pergunta? Fala. Faz a... Vai fazer essa pergunta aqui, porque o Bernardo queria fazer. Tu já participou? Tu não participou, Rafa? Tem razão. Então, sai fora, Bernardo. Tá. Ficou. A minha pergunta, eu botei. When did she last read magazine? Tá quase 100% certo, mas eu já consideraria certo, tá? When did she last read? Não pode ter nada entre... Não pode ser a read. When did she last read magazine? Mas tá bem legal. Se você tivesse feito a pergunta, super se entenderiam. Tá? Quando que ela leu uma revista pela última vez. When did she last read magazine? Você pode tirar o A de trás e botar na frente do read? Do read. É que, na verdade, o A é um. Então, você tá perguntando quando é que ela leu uma revista. Uma revista. Então, o A tem que estar na frente do revista. Eu não posso perguntar quando... Quando que ela uma leu? Não posso falar isso, né? Quando que ela leu uma? When did she last read a magazine? She read a magazine three days ago. E a próxima... Uma. Ninguém quer? Rafa, manda ver, então. Eu ainda tô fazendo a noite. Tá, vamos ver. Joaquim já foi. Oi, Manu já foi. Eu. Tá, mas olha só. Tá, vai ter mais exercícios aqui pra gente fazer. Vamos ver. Joaquim também já foi. Joaquim, já foi. A Manu também já foi. Vamos deixar os outros, vamos ver. Não pode ser só os mesmos. Eu sei que vocês fizeram e querem mostrar. Já vi. Super legal. Eu não fui. Joaquim não foi. Foi, sim. Lembra que eu comentei que eu disse que alguém... Quando? Então, pronto. Então, tá, então vai. Ele só falou da mulher. Ele só falou, verdade. Em Didi, ele fez origami, last... Me esqueci que era last, eu lembro que era... Tá, mas não precisa traduzir. É só tu botar a frase pronta. Vamos ver. Em Didi e last make a origami. Ok, very good. When did he last make origami? When did he last make origami? Quando você for falar, tem que tomar cuidado que não pode falar Didi, Didi, tá? Não pode. Mas isso a gente tá aprendendo. Na verdade, eu não sei por que que no português a gente fala Didi. Por que não? Porque, olha só. Caciocina comigo. Da, de, do, du. Por que que no Didi a gente fala Didi? Só se eu fosse... Já, de, didi, do, ju. Não tem lógica mudar no I. Então, tem que ser... Da, de, di, do, du. Então, como... Mas, em português, a lógica funciona. Da, de, di, do, du. Ninguém tá questionando isso. Só que as outras línguas, eles fazem certo. Então, se você fala Didi, Didi, é Didi. Não pode ser Didi. Entendeu? Nós é que falamos errado, na verdade. Oi? Tu é de cachoeira? Como? Tu nasceu em cachoeira? Não. Onde é que tu nasceu? Eu nasci em estação? Cachoeira? É uma cidade, cachoeira. Sim, mas é que tem cachoeira do sul, tem cachoeirinha. Sim, tem cachoeira do sul. Não. Pareço. Pareço. Não, não. Ah, só se for o sotaque deles, parecido com o meu. Pode ser. Pode ser. Não, mas eu sou de uma região do norte do Rio Grande do Sul. Tá bem perto de Erechim ali. Erechim, Getúlio, Estação, Passudo. Aquela região ali. Então, mais forte o sotaque de Erechim, parecido com o meu. Ah, então. When did she last read a magazine? Ah, então. Só tomar cuidado, porque a nossa tendência é passar essa pronúncia. J, não pode. Não pode. O J vai ser quando for J. A gente vai falar J, J, Joe, Joe, June, July. Então, quando for J, sim. When did he last make origami? When did she last read a magazine? Então, para a gente pegar a musicalidade da frase, tá? When did he last make a film? When did he last make a film? A segunda When did she last read a magazine? When did she last read a magazine? Number three When did he last make origami? When did he last make origami? Alguém quer, alguém se candidata a ler as frases? Uma delas? Lê a pergunta e a resposta? Tá bom Qual? Qual dela? Pode ser a primeira Tá bom A primeira que o livro mesmo respondeu? Não, essa aqui Essa que tá aqui, ó Que já tem a pergunta e a resposta pronta Isso, o livro mesmo respondeu Tá, desculpa Eu entendi que alguém tinha respondido Não, o livro Livro, tá Tá Em que página, professora? Na mesma que nós estamos Só um pouquinho É na tarefa que a gente fez, Bernardo Eu não consegui ouvir porque o Bernardo perguntou, Manu Tá bom When did he last make a film? Films He made a film last summer Very good Summer Thank you Very good Another volunteer Onde tá isso? É naquele negócio Na tarefa Na tarefa, Bernardo Onde é que a gente tava Mas é aquele negócio que tu falou que ama passar em prova? É esse aí? Tu tá Bernardo Tu tá prestando atenção? Ou tu tá desenhando alguma coisa? Então é ali onde a gente tá É ali onde a gente tá Tá, vamos ver então Felipe Number two Ah, você tá fazendo que quem não leu vai ler Ou Heitor Heitor Heitor, não Pedro Pronto Pronto Eu posso não ir? Gente, olha só Eu fico chateado porque assim, ó É uma aula de inglês A gente tem que tentar falar Né? Tu não tá tentando Se errar, errou Né? Tem que tentar Tem que tentar Senão, como é que a gente vai Vai estar treinando pra quê? Pra gente estar treinando pra falar Pra aprender a falar Não tem que ter vergonha Não, não quer ir, não vai Mas assim, aí vai ficar só Cinco participando da aula E o resto, não Vocês estão com a câmera fechada? Nem sei se vocês estão prestando atenção na aula Então abra a câmera Pelo menos pra ouvir vocês Tá? Vai, a Manu já leu Vai então Arthur, por favor Segunda Não, valeu É, prof É que prof Você não conseguiu fazer Ah, só essa aí? Não, tá Então, tu copiou agora? Ou não? Não, eu vou fazer depois Não Não é pra copiar? Como é que tu vai fazer depois? Tem que fazer Assistindo gravado Sim, vai assistir depois? Eu acho estranho isso, mas Vai, Arthur Não, valeu Professor Posso falar? Já que eu tô numa aula de inglês Isso mesmo Isso mesmo Faça valer Faça valer, vai Quando ela Quando ela Lerou A magazine Tá E agora a resposta? A resposta é Ela lera A magazine 3 dias Há Muito bom Tá E a próxima, então Quem já Quem quer ler? Tá É, não Vai, Bernardo Então A Manoela já leu Bernardo Mas então Pelo menos Quem não tá Lendo no microfone Quando a gente Tá lendo Leia junto Com o microfone Fechado, tá? Pratica A gente tá na 3, né? Tá Tá Quando Did He last Make Oregon A resposta Bernardo A resposta He Did 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 Oregon Last week Ok Ok Pessoal Tá ótimo Tá Eu preciso só Lembrar uma coisa Que eu não falei Olhem pra cá Nesse exercício Tá Read Quando é na pergunta Você vai pronunciar Read Quando você tá dizendo Ela leu A gente vai falar She read Mas eles Não escrevem Igual Escrevem Tá Mas pronuncia Read Que nem a cor vermelha Posso ler De novo? Posso ler? Pode Pode sim Tá O William Did Que Joaquim Travou Repete Faça favor É que Travou Não deu pra escutar Ah tá When Did He Last Make Oregon A resposta He Did Oregon Last week Very good Joaquim Very good Very good Very good Mais alguém Que queira Que tomou coragem Agora Não Ok Então Nós vamos agora Para a página Me esqueci da página Só um pouquinho Só um pouquinho Tô indo lá Página 45 Page 45 Então aqui A gente já tinha Só lembrando As perguntas As respostas São mais ou menos Esse exercício Que a gente fez When Did She Last Play Card She Played Card Two Days Ago Or Last Week Or Yesterday When Did He Make Origami Do Origami Certo Daí He Did Origami Yesterday Or He Did Origami Two Days Ago Ficou Claro Isso Ok Na verdade Nesse desenho Aqui Mais ou menos Porque os Ficou Estão todos Embaraçados Quais Rafa Lá da página 45 Que fala We did Play Card They Vela Tem aquele Laço Verde Então Aqui Tinha que Falar When Did She Last Play Cards Tinha que Responder She Played Cards Last Week When Did She Last São as Perguntas Que a gente Fez no Exercício Agora Eu sei Disso Só estou Dizendo Que nesse Negócio É Difícil De Compreender Ah É Por isso Que eu Não Fico De todos Aqueles Lá Que são Embaraçados Por isso Que a gente Fez Primeiro O Exercício Escrito Daí Tu olha Agora Já Lembra Ah tá Já lembrei De onde Que é Já sei Como é Mais Fácil Ok So Remember The Story Esse exercício Nós vamos Começar A fazer Vocês vão Fazer Em casa Né Mas assim Vamos olhar Lembrar Da história Tá Lembrar Da história Say The sentences In order Nós temos Três frases Que estão relacionadas A essa historinha Na página 48 A primeira É Charlie Swung On A rope Loudly Number Two Charlie Went Through The Tunnel Quickly Number Three Charlie Climbed The Climbing Wall Well Primeira De novo Charlie Swung On A rope Loudly Number Two Charlie Went Through The Tunnel Quickly E a Terceira Charlie Climbed The Climbing Wall Well Ok Então você vai Ler essas frases E ver qual é a ordem Delas Você vai colocar Qual que é o número 1 Qual que é o número 2 Qual que é o número 3 Ok Entenderam? Eu entendi Tudo certo Tá Na número 2 Alguém não entendeu Quer que eu repita? Só que o exercício vai ser Entender a frase Entender a frase Buscar na história Vai lá e olha Qual que aconteceu primeiro? Vai colocar em ordem De acontecimento Só que vai ter que entender O que a frase significa Por exemplo Swung On A rope Loudly Lembra? Vai lá na historinha Eu falei Lembra da historinha Aqui Onde que fala Swung Swung Swinging Swung Swung Então já sabe Que vai ser alguma coisa Por aqui E aí você vai ver Qual a ordem Disso Quando é que Aconteceu primeiro Do que a segunda frase Ou aconteceu depois Da segunda frase Porque essa aí está no começo Está no número 1 Você vai ter que estabelecer a ordem Essa ordem dos números Vai mudar A primeira frase Não vai ser número 1 Vai ser um outro número Você vai ordenar Por ordem de acontecimento É porque eu já vi Toda a sequência E tudo mais Mas eu não anotei nada E só vou anotar Quando a aula acabar Já que é um dever de casa Isso mesmo Muito obrigado Que bom que alguém entende isso Que bom A ordem Vai escolher e dizer As palavras Loudly Quickly E well Descrevem o que? Você vai ter que ler E a tua tarefa É entender essas frases aqui Eu não vou traduzir Você vai Lembra Procura o que é how Procura o que é when E você vai ter uma ideia Do que significa O que elas estão descrevendo Ok? E eu quero que vocês agora Peguem aqui no exercício 3 Prestem atenção A aula já está terminando Mas assim Deixa eu botar aqui de novo Nosso quadro portátil Então vocês viram que aqui em cima Tem Slowly Quickly Well Badly Loudly Quietly O que que esse Ly no final da palavra Quer dizer Se eu falo Slow É Apagar Eu falo slowly Eu estou falando Apagarosamente Eu acho que é normal Todo mundo não saber Como se fala Em inglês Nem todo mundo Algumas pessoas Mas Eu não sei o que é Devagarosamente Devagarosamente É devagar De um jeito Devagar De um jeito Devagar Se eu venho assim Eu vinha vindo Calmamente No meu dia No meu carro O que que é Calmamente É de um jeito Calmo Né Então eu vou pegar Eu vou pegar esse exemplo aqui Calmo Quer dizer calmo E calmly Quer dizer calmamente Então esse Esse Ly No fim da palavra Vai determinar O mente Né Felizmente Dificilmente Facilmente Duramente Né Então você vai Entender Que essas palavras Vão modificar A maneira como a frase É expressa Se eu falo assim I ate My lunch Slowly Que nem ele está falando aqui I ate My lunch Slowly O que que ele está falando? Eu comi O meu Lunch Devagar Devagar Vagarosamente Tá Então Nós vamos Vocês vão fazer Esses exercícios Aqui de cima Tá São rapidinhos Para fazer Mas anota O significado Procura lá na história Né Faz do jeito que tem que fazer E aí nós vamos continuar Montando essas frases Já está tendo E você vai Você vai Você vai Essa tarefa vai no planejamento Né Vai no planejamento E eu vou colocar mais um exercíciozinho junto Para montar frases Para montar frases com essas Com essas Palavras aqui Fazer Enfim Montar frases com elas Depois eu explico No planejamento Tá bom? Eu posso Montar frases E Anotar elas No meu caderno? Deve Deve anotar no caderno Que não É Para poder fixar melhor Certo? Tá bom, pessoal? Então Foi ótima aula Amei Tchau, professor Tchau 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 Tchau